A partir de segunda-feira, fiscais dos PROCONs de todo o país estarão nas ruas para vistoriar os postos de combustíveis. Vamos saber por que com a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o motivo da fiscalização desses PROCONs é verificar se está sendo cumprido o decreto publicado ontem pelo governo federal, que determina que os postos informem os valores cobrados aos consumidores no dia 22 de junho deste ano e também depois desse dia e daqui para frente. Essa é a data da publicação daquela lei federal que determinou, fixou um limite de cobrança do ICMS nos combustíveis, porque considerou os combustíveis como um produto essencial. Essa ação de fiscalização será coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também junto dos PROCONs. E a ideia é que os postos deixem essa informação de forma muito clara, muito legível, para que os consumidores tenham essa noção clara de quanto era cobrado antes e quanto é cobrado agora, e também saber quais os postos estão cobrando mais barato. Inclusive, na terça-feira, vai ter uma ação conjunta entre a Agência Nacional do Petróleo e a Senacom, em que eles vão fiscalizar 250 distribuidoras em todo o país. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Márcia. Márcia. Márcia.